O jogo consiste em uma pessoa contra 100 pessoas, né? O legal desse jogo é que sempre sai o prêmio no programa. Se o participante principal não ganha, quem ganha é a galera, como a gente chama no programa. É um jogo de perguntas e respostas, onde não necessariamente a pessoa precisa responder o número de perguntas para chegar a um milhão. A galera tem 10 segundos para responder, eles respondem primeiro, e depois o participante principal tem todo o tempo do mundo para pensar, para raciocinar. Às vezes em uma pergunta, ela pode eliminar as 100 pessoas e pode chegar a um milhão. Certa resposta! Muito bom! Além dos nossos irmãos argentinos, que sejam muito bem-vindos... Olha, tudo que eu fiz na televisão até hoje, tem sempre por trás a intenção de informação. Eu acho que entretenimento é importantíssimo, televisão é entretenimento, mas a informação por trás do entretenimento. Ou seja, deixar um resquício, deixar alguma coisa que as pessoas possam utilizar nas suas vidas, que seja útil para as pessoas. Eu acho que esse programa, além de divertir, trazer emoção, ele deixa as perguntas, a gente aprende muito com as perguntas. E isso, para mim, é fundamental quando eu escolho fazer alguma coisa na televisão. Bom, a galera já respondeu.